Também, governador Valadares, outra ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas foi registrada, né? Uma quantidade de entorpecentes foi apreendida na casa de uma mulher no bairro Jardim IP. Os demais detalhes estão chegando com ele aqui, Roberto Tomás. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Foi isso mesmo, Nicolás. Através da equipe GEPAR da 5ª Companhia, comandada também pelo Tenente Coronel Ricardo Rabelo, que conseguiram ter êxito e encontrar essas 38 porções de substância semelhante à maconha e três sacolas contendo pedras de craque fracionadas, todas elas escondidas numa casa onde uma mulher, que segundo informações, guardava armas e essas drogas. Aí, através do disco de denúncia, onde as pessoas contaram essa história, a polícia militar foi até o local e o GEPAR conseguiu, então, localizar dentro da casa essa quantidade significativa de drogas. Todo o material foi apreendido, a mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia de governador Valadares, que fica ali no bairro de Lourdes. Chegando lá, Nicolás, a mulher conseguiu falar com os militares que, possivelmente, ela não seria dona da droga, não assumiu ser dona porque ela disse que estava sendo coagida, forçada e ameaçada por pessoas que pediam para ela guardar todo o material e ela, temendo pela própria vida, ela realizou esse fato que é um crime, que é guardar drogas. Então, a polícia está aí entrando em detalhes para poder provar também, né? Ela vai ter que provar essa história que, realmente, ela foi usada e, se for verdade, tentar um abrandamento de pena, já que já está totalmente enrolada com essa história e ligação ao tráfico de drogas, Nico. Obrigado, Tomás, por sua informação. A gente lamenta, né? Profundamente, inclusive, né? É.